E essa música eu quero mandar pra três pinguços Meu amigo Alessandrinho, Alamorilso, segundo meu amigo Donatio Segura também meu amigo Vaguinho e Lucas e Gabriel Tamo juntos! A vida de um homem sofrido é triste demais Amando o amor proibido é difícil pra mim Sabendo que ela é casada e tem seu marido Dois corações que se amam não pode separar Pois fica você sabendo o grande amor da minha vida Vou ser casada e tem seu marido Mas ele não te ama igual eu amo você Hoje estou aqui sofrendo na mesa de um bar Estou tomando tonta pra tentar te esquecer Mas eu não consigo, não dá pra te esquecer Sabendo que a mulher que eu amo está distante de mim Sabendo que a mulher que eu amo está distante de mim É difícil pra mim E lógico que eu não posso esquecer Do meu amigo Donovan Segura companheiro Oh meu amigo Bruno Cigano Chega pra cá menino E vem cantar esse modão apaixonado comigo Oh meu amiguezinho Obrigado pelo convite meu patrão Tamo juntos! Ei meu primo Devoninas É pequeno no tamanho Mas nossos corações é grandes menino A vida de um homem sofrido é triste demais Amando a mulher proibida é difícil pra mim Sabendo que ela é casada e tem o seu marido Dois corações que se amam não pode separar Mas fique você sabendo o grande amor da minha vida Você é casada e tem seu marido Mas ele não te ama igual eu amo você Hoje estou aqui sofrendo na mesa de um bar Estou tomando todas pra tentar te esquecer Mas não consigo é difícil pra mim Sabendo que a mulher que eu anjo tá distante de mim Sabendo que a mulher que eu anjo tá distante de mim De nem não te ama já tá distante de mim Eu estou amando você Eu estou amando você De nem você Eu estou amando você Eu estou amando você Eu estou amando você Eu estou amando você Legenda Adriana Zanotto